Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meninas. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. E aí, pessoal animado? Chovendo muito onde vocês moram? Hoje o dia estava muito bonito, né? Ontem deu uma chuva boa. Hoje tem sol, hein? E aí? Prof, o seu áudio, para mim, pelo menos... Eu estou em... É, deu uma trajada. Eu não consegui ouvir o que você falou agora. Eu escutei o final só três lagolos. Aí eu achei que ia comigo. Será que... Vão me avisando. Eu estou achando que a minha internet aqui que não está muito legal hoje. Eu acho que é. Mas eu não estou em Três Lagos, prof. Eu estou em Birigui. E aqui também está chovendo, assim. Dia sim, dia não. Mas está gostoso o clima. Está gostoso. Verdade. Você está em São Paulo, né? Estou. Ainda está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Eu estou ouvindo. Só a imagem está oscilando um pouco. Está meio... Não sei se para você está na imagem meio travando. Está um pouquinho. Não está travando tanto. Trava um pouquinho já. E para vocês, pessoal. Como que está? Está travando muito? Som? Imagem? É que eu estou achando que é a minha internet mesmo. Que hoje eu percebi que às vezes ela caiu o sinal. Espero... Agora, assim... Se eu desligar e ligar de novo agora, eu acho que não vai ser um bom momento que a gente vai ficar fora do ar por alguns minutos. Mas se o pessoal comentar... E meninas, se vocês acharem que está muito ruim, aí a gente para um pouquinho e faz isso, né? Que talvez é melhor do que ficar muito travando, né? Não, sim. Ok. O pessoal do chat aí, qualquer coisa, se quiser comentar, se achar que está muito travado, avisem, tá? Por favor. E meninas, hoje eu não consegui ligar outro computador aqui. Se por acaso o pessoal comentar alguma coisa aí, vocês me avisem, tá? Que eu não vou estar conseguindo ver o chat no momento que eu estiver apresentando esses slides. Tá bom. A gente é feliz, assim. Se o Denis, né, comentou que está congelando um pouquinho... Aí eu estou vendo que é a minha imagem mesmo, né? De vocês está bem limpinha, bem normal. Vamos começar os slides, a aula? Aí se por acaso vocês verem que não dá para entender, vocês me avisem, hein? Tá, beleza. Aí, pessoal, só antes de colocar os slides, eu queria conversar um pouquinho com vocês, que hoje vai ser essa parte de sistemática. A gente vai falar de classificação dos seres vivos. E essa parte de classificação, a gente... Eu queria que vocês imaginassem que tudo, todos os objetos, todas as coisas, a gente consegue classificar elas de alguma forma. Então, para a gente pensar em seres vivos em si, também, todos os objetos, as coisas que nós usamos, nós classificamos de uma certa forma. Então, desde que o homem, né, começou a entender as coisas, ter essa parte racional, ele já começou a separar as coisas. Ah, os alimentos separam de uma certa forma. Ah, objetos de outra forma. Ferramentas. Ah, isso daqui é ferramentas para pesca. Ah, isso daqui é ferramentas para caça. Então, é uma necessidade do homem, do ser humano, de ir classificando as coisas. Igual quando a gente olha a nossa casa. A nossa casa em si, quando a gente para e começa a organizar a nossa casa, a gente está fazendo uma classificação. Coisas de cozinha vão para a cozinha. As coisas de quarto, roupas, roupas de cama, já vai para o guarda-roupa, vai para o quarto. Ou para um local específico para guardar. Então, todas as coisas, nossos objetos, a gente tende a fazer essa classificação, essa organização. E com os seres vivos não é diferente. Os seres vivos também, a gente faz essa organização, essa classificação dos seres vivos. Por isso que existem os reinos, os filos, ordens, famílias. E vai ser sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Até tem uma brincadeira que eu gosto de fazer. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa brincadeira. Que a gente pode brincar em dupla ou em um grupo maior. Uma das pessoas pensa em um objeto ou pensa em um ser vivo. Aí, você pensou ali, pensei em algo. Aí, a outra pessoa começa a te perguntar. E você só pode responder sim ou não. Aí, você pode começar pelos dois maiores grupos. Ah, é um ser vivo ou um ser não vivo? Aí, você fala. Ah, sim, é um ser vivo. Beleza? Sim. Aí, dentro dos seres vivos, qual outra classificação que você pode utilizar? Ah, é do reino animal? É um animal ou é uma planta? Então, aí já tem uma outra separação. Ah, é um do grupo dos animais. Ah, do grupo dos animais. E aí, você pode... Se você leva a brincadeira só no sim ou não, aí você pode ir questionando. Ah, é um mamífero? Aí, a outra pessoa. Ah, sim ou não? Ah, sim, sim, é um mamífero. Ah, e dentro dos mamíferos? Ah, ele tem quatro patas? Aí, você vai falando sim ou não. Então, você vai direcionando até você conseguir descobrir qual é a palavra ou qual o animal que a outra pessoa pensou no início. E você vai vendo que vai afunilando de uma certa maneira até que chega naquele objeto ou naquele ser vivo que a outra pessoa pensou. Então, fica aí uma dica aí de uma brincadeira e ajuda a gente a trabalhar essa questão de classificação. Como que os seres vivos são classificados e organizados, tá? Então, pra gente entender um pouquinho melhor isso, vamos compartilhar aqui. Tá travando, meninas? Como que tá? Não, tá bom. Travou a sua imagem, mas muito, muito, muito pouco. Nada que atrapalhasse. Pelo menos pra mim, aqui. Ah, ótimo. Sim, aqui também. Tá ok? Estão vendo o slide? Então, essa parte, esse estudo da organização dos seres vivos, da classificação, a gente chama isso de sistemática. É a sistemática, é o ramo da biologia que vai estudar essa diversidade dos seres vivos e ajudar a realizar a sua classificação. Então, dentro da sistemática, tem alguns ramos de estudo. Entre elas, a classificação. A classificação biológica, que faz essa parte de distribuir os seres vivos em agrupamentos, que esses agrupamentos são denominados táxons. E tem a taxonomia, que ela se dedica mais especificamente em dar o nome aos organismos e aos grupos. Que aí está ligado também a essa palavra, o termo táxon. Então, aqui ao lado, que vocês estão vendo aqui, ó, reino, filo, classe. Cada palavrinha dessa é um táxon. Então, táxon do reino, táxon, filo, classe. Então, cada grupo desse é um táxon. E quando a gente pega um grupo de organismos e classifica aqui, ó, no reino, tem um nome pra se referir a esse grupo de organismos. Igual, tem o reino animália. Então, o táxon ali é a táxon animália, que está no nível de reino. Então, a taxonomia faz essa parte de dar nomes. Tanto pode dar nome pro táxon, pro grupo em si, quanto específico pra cada... Pro grupo de ser vivo específico que ele está se referindo. A gente já vai ver alguns exemplos. E essa classificação biológica, ela é de uma forma hierárquica. Ou seja, sempre pode... Inicia de um grupo maior. E desse grupo maior, vai diminuindo, vai se afunilando para grupos menores. Então, aqui no grupo do reino, nesse táxon do reino, vai possuir um grande número de organismos. Aí, quando a gente vai pro filo, Dentro do reino, tem vários filos. Aí, se a gente pega um filo específico, a gente já tá se restringindo a determinadas características. Dentro desse filo, vão ter várias... Olha aqui a setinha. Vão ter várias classes. Então, quanto a seta vai descendo aqui, A gente vai se afunilando para um número cada vez menores de organismos. E esses organismos cada vez mais com características mais específicas. Igual aqui no reino animal, vão ter vários animais. Já se a gente escolhe um filo específico, como o cordato, Já fica mais específico. Já fica mais para esse grupo de organismos que tem uma característica, Que é a presença da anotocorda. Então, vai se afunilando para características cada vez mais específicas daquele grupo. Até chegar a um nível de espécie, tá? Então, cada nível desse é um nível taxonômico que a gente fala. E como que eles são organizados? Eles são organizados baseados em semelhança. O que que eles têm de comum? Quais as características que são semelhantes entre eles? Então, devido a essas características, Formamos aqui, então, o reino animalia. Outros seres vivos com outras características, Forma aqui o reino plantai. Então, forma os grupos, diversos taxons, De acordo com suas características. Igual aqui, dois exemplos. O reino animalia e o reino plantai, Que é dos animais e o reino das plantas. Aí, dentro do reino dos animais, Existem vários filos. Num total, são nove filos. Aqui eu coloquei somente quatro exemplos. Mas são até nove filos Que contemplam o reino animal. Aqui, um exemplo. O porífera, os quinidários, os artrópodes e o cordata. Aí, podemos ser ainda mais específicos. Dentro do filo cordata, tem o subfilo dos vertebrata. Quem são? Quem é esse subfilo dos vertebrados? São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E aí, podemos ainda continuar em dividindo mais ainda. Sempre se referindo a isso. Aí, aqui, já observem que surgiu um grupinho diferente. Então, além do filo, dentro do filo ainda pode ter mais divisões. Olha, pode ter o subfilo. A mesma coisa dentro de classe. Pode ter a subclasse. Então, em alguns táxons, pode ter ainda mais divisões. Então, quanto maior o número de organismos que esse táxon possui, pode ter ainda mais táxons inferiores, subdividindo esses organismos. Aqui, abaixo de família, às vezes, podemos encontrar o grupo chamado tribo, que é uma subdivisão, né? Quando, principalmente, pensando em grupos de plantas, igual tem uma família de plantas, que é uma família muito grande, que é a família leguminosa. A família leguminosa, como é uma família com, se eu não me engano, mais de 30 mil espécies de plantas, Então, é bom ter essa subdivisão. São as tribos. Então, dentro da família leguminosa, tem várias tribos. E aí, dentro dessas tribos, se divide aí vários gêneros. E dentro dos gêneros, várias espécies. Aqui eu trouxe o exemplo do homem. Como que é a classificação do homem? Então, aqui, eu ainda coloquei mais um. Acima de reino, existe o domínio. Eu vou falar mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que é o domínio. Então, esse domínio aqui, ele está se referindo que o homem, ele é formado por células eucariontes. Então, é o domínio eucariota, tá? Que possui células eucariontes. Vocês lembram quais são, como que é uma célula eucarionte? Então, as células, tem dois tipos de células. Vocês lembram? A célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica, como que ela é mesmo? Não tem núcleo, né? O DNA é disperso no citoplasma. E a célula eucariótica, já é mais organizada, né? Tem o núcleo, tem a membrana que envolve o núcleo, né? A carioteca. Tem várias organelas celulares. Então, o homem, ele está dentro desse domínio eucariota, porque possui células do tipo eucarionte. O reino, dentro do reino, animalha. Seu filo, é o filo, filo cordata. Subfilo, vertebrata. Classe, mamalha. Então, olha, a gente pode ir colocando dentro de cada taxon. Então, lembrando, dentro do reino, aqui, animalha. São vários animais. Então, quando a gente fala do reino animal, tem um grupo muito grande. Quando a gente vai para filo, a gente já está especificando. A gente está se referindo somente ao grupo de animais que possuem notocorda, na fase embrionária. Subfilo, vertebrata. Está se referindo a esse grupo de animais que tem a coluna vertebral. Classe mamária. Aqui, está se referindo a esse grupo de organismos que são os mamíferos. Então, a gente vai cada vez mais. Aqui, subclasse, téria. Ordem, primatas. Subordem. Aplorrhine. Até difícil de falar, né? Família, hominíde. Gênero, homo. E a espécie, homo sapiens. Então, aqui está o H e ponto, mas está se referindo a homo. Então, é homo sapiens. A gente vai ver mais, daqui a pouquinho, como que se forma essa palavra. Então, aqui é só para vocês entenderem, né? Que são diversos. Cada grupinho desse é um taxon. Então, e aqui também. Quando a gente fala animalia, a gente pode se referir ao taxon animalia, taxon cordata, taxon vertebrata. Ah, o taxon vertebrata está se referindo a um subfilo. Então, cada palavra dessa, a gente pode, é considerado um taxon. E quem que começou, né? Quem que começou essa classificação? Quando a gente fala em taxonomia, um nome que é referência na taxonomia, nessa questão de organização dos seres vivos, é o Carvon Liné, que é o Linneu, né? Que também é conhecido como Carolus Linneu, que é esse cara charmoso aqui. Então, esse rapaz aqui, que é o Linneu. E quando se fala de taxonomia, o nome, referência em taxonomia, é ele, então. É do Linneu que nós estamos falando. E ele foi um naturalista sueco do século XVIII e tinha essa ambição por nomear e descrever os organismos. Ele começava a dar nome, ele encontrava uma espécie, ele dava nome para essa espécie e começava a descrever. Então, não era só dar nome, você tinha que falar quais eram as características que esse ser vivo tinha. Ah, encontrei esse inseto. Como que esse inseto é? Ah, tem duas antenas, tem tantos pares de asa, tem tantas patas. Então, essa descrição era um dos fatores muito importantes nessa parte de taxonomia. Porque cada, conforme foi colocando nomes, quando aquela espécie já estava descrita, já tinha um nome, não podia outra pessoa chegar e dar um nome diferente. Por isso que era muito importante ter essa descrição. E aí ele classificou as plantas pelas semelhanças. Ah, essa planta aqui é semelhante a essa. Ah, então, vamos colocá-las no mesmo grupo, no mesmo taxon. Então, essa é tanto a questão de dar nome, como também essa organização em taxons. E aí vem o sistema binomial. Antes de ter esse sistema binomial, as pessoas, quem tentava descrever as plantas, davam nomes muito longos, era o chamado sistema polinomial. Que eles tentavam colocar várias características para identificar aquela espécie. Com Gaspar Bawin, em 1560, 1624, ele foi um dos primeiros a citar esse sistema binomial. Que é o uso de duas palavras para se referir a uma espécie. Então, aqui como exemplo, nepetacatária, que é a chamada erva de gato. Essa daqui, se eu não me engano, fazem aqueles brinquedinhos para gato e colocam essa erva. Parece que estimula os gatos. Então, a primeira pessoa que descreveu essa espécie foi Lineu. Então, Lineu, quando descreveu, ele já usou esse sistema que foi indicado por Gaspar Bawin. Que é utilizando duas palavras para se referir à espécie. Aí, vocês estão falando, mas professora, olha aí, além dessas duas palavras, tem esse L aqui no final. O que significa esse L? Esse L está abreviado aqui, que é o nome do Lineu. Como Lineu foi a pessoa que descreveu essa espécie pela primeira vez, ele tem a abreviação do nome dele aqui no final da espécie. A gente já vai ver mais detalhes. Então, esse cara aqui, o Gaspar Bawin, foi o que citou esse sistema binomial. E aí, Lineu, que começou a fazer essa classificação, essa organização de seres vivos, quando ele fez essa publicação, que é o Espécies Plantarum, ele já descreveu todas as espécies que ele ia catalogando. Ele descreveu utilizando esse sistema binomial, que é formado por esses dois nomes, por essas duas palavras, formando ali o nome científico da espécie. Então, aqui está esse livro, que foi essa publicação de Lineu em 1753. Esse daqui é o primeiro livro considerado de descrição de espécies usando o nome científico, usando esse sistema binomial. é uma referência. Na botânica, principalmente, existe o Código de Nomenclatura Botânica, que tem várias regras, vários princípios. E a base desse Código de Nomenclatura Botânica é esse livro, o Espécies Plantarum. Então, sempre quando vai se referir a um nome científico, é considerado essa data aqui, 1753, como as primeiras descrições de nomes científicos botânicos. E aí, aqui, nessa obra, foram descritas várias plantas, então, utilizando esse sistema binomial. E tem algumas regras, né? Então, como a gente falou que existe esse código de nomenclatura, aí a gente até entra nessa parte, né? Tem a taxonomia, que faz essa parte de dar nomes, e a nomenclatura faz parte da taxonomia, que é essa parte de nomear os seres vivos. E para se nomear os seres vivos, tem aí algumas regrinhas, que é no caso do nome científico, essa questão de ser binomial, sistema binomial. Então, vai utilizar duas palavras, né? Que vocês viram. Uma das palavras é o nome genérico, ou o nome do gênero, então, se usa ali o nome do gênero, e depois o epíteto específico. Então, sempre gênero e mais uma palavrinha, que é como se fosse um adjetivo, para estar caracterizando esse gênero. E as duas palavras juntas, é o que a gente chama nome científico, ou nome da espécie na qual a gente está se referindo. Então, aqui, repetindo aqui o nome da erva de gato. Nepeta catária, no final, aqui, lineu. Tudo isso daqui é o nome científico da espécie. E aqui, então, essa primeira palavra está se referindo ao gênero. A segunda palavra está se referindo a um epíteto específico. E aqui, por último, o nome do autor. E ela toda se refere à espécie. Então, sempre que você for se referir à espécie, você precisa usar o nome todo. Então, o nome científico, ele sempre vai estar acompanhado pelo nome abreviado do autor, que descreveu pela primeira vez, de forma efetiva e válida, o nome dessa espécie. O que acontece? Como vários pesquisadores, vários cientistas, estudam e nomeiam as plantas, às vezes, uma mesma planta, uma mesma espécie, uma mesma planta fica um pouco difícil, mas a mesma espécie, ela pode ser descrita duas vezes, por pesquisadores diferentes, com nomes diferentes. Aí, quando você pega essas duas plantas e começa a observar, e elas são muito similares, as descrições são muito idênticas, você fala, ué, mas é a mesma espécie, né? Essa é igual a essa. Então, é a mesma espécie. O que se faz? Se elas estão com nomes diferentes. Sempre vai valer o mais antigo. Qual que foi o descrito primeiro? Ah, essa daqui foi descrito em 1800. Ah, essa daqui em 1850. Eu vou usar o nome que dá primeira, né? Dessa que foi publicada em 1800, que é sempre o mais antigo. Tá complicado, pessoal? Vocês estão entendendo? Tá um pouco difícil? Qualquer coisa vocês coloquem aí no chat. E as meninas, a Mari e a Ana, Karine, me avisem já. Qualquer coisa, meninas, podem passar as perguntas e a gente vai conversando, tá? Tá bom, prof. Então, aqui, ó, repetindo, né? Usando o mesmo exemplo pra vocês entenderem. Essa palavra inteira aqui, né? Esse conjunto, né? De três palavras é o nome científico. Nepeta, Catária, Lineu. Então, isso daqui tudo é o nome científico. Sempre o primeiro se refere ao gênero. Aqui a segunda está se referindo ao epíteto específico. E o último aqui se referindo ao autor que descreveu a espécie. Quando a gente fala que essa daqui, então, pertence a um gênero, o que acontece? Nós vimos lá nos taxons que tem os últimos níveis lá. É o gênero e depois a espécie, né? Quando a gente fala em gênero, dentro daquele gênero pode ter várias espécies. O que que muda? Então, quando vai mudar de uma espécie pra outra, vai mudar esse segundo nome. Então, Nepeta, Catária, é uma espécie. Depois pode ter Nepeta, Nepeta, Domesticals, outra espécie. Então, pode ter várias outras espécies dentro desse gênero Nepeta. Ok? Aqui, agora, umas regrinhas de como deve se escrever o nome científico. Sempre ele vai ser escrito em latim. Então, é uma das regras na nomenclatura botânica. Então, por isso que vocês vão ver o nome científico, o final dele sempre tem alguma designação levando pro latim. Então, que é uma das regras. Antigamente, até a descrição, descrever, tinha que ser em latim. com o tempo foi passando a exigir somente no inglês. E aí, o nome científico se manteve utilizando o latim. Então, por que que fala que deve-se usar o latim? O latim, ele é considerado como se fosse uma língua morta. Uma língua que não tem modificações. Como essa é uma língua que não se modifica, então, é mais fácil utilizar o latim pros nomes científicos. E qual que é a importância do nome científico? O nome científico, ele é importante pra gente conseguir identificar a mesma planta, a mesma espécie, tanto no Brasil, quanto se eu for lá pro Japão. Imagina, o japonês, né? Tem aquelas letras lá, todas diferentes. Então, mesmo os artigos científicos deles vão ter que usar dessa maneira, vão escrever dessa maneira. Então, aqui a gente vê letras que não é do alfabeto japonês, né? Mas, em artigo científico, eles vão escrever os nomes científicos dessa maneira. Pra ter uma uniformização. Então, tanto a espécie que eu estou referindo aqui no Brasil, quanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África, no Japão, na China, vou estar me referindo à mesma espécie. Igual aqui, ó, Húmulos lúpulos. Também foi descrita por Lineu. Húmulos lúpulos é o lúpulo. Não sei se vocês já ouviram falar do lúpulo, que é a planta que é utilizada como aromatizador e conservante da cerveja. Então, nos ingredientes da cerveja, na fabricação da cerveja, usa as flores do lúpulo, que é essa espécie aqui, Húmulos lúpulos. Tá? Então, olha, esses daqui são os cones e aqui dentro desses cones, né, esse cone é uma inflorescência, tem várias flores e são essas flores que utiliza na cerveja. E o que que acontece? Muito do nome científico, às vezes, se refere a alguma característica da planta. Igual aqui, o lúpulos vem de lupulina. Nessa planta tem glândulas que são chamadas glândulas de lupulina, que são elas que produzem esse sabor amargo, amargo, que é o que dá esse aroma amargo para a cerveja. Aqui, o randroantus albus. Então, é a espécie do IP, randroantus é o gênero, todos os IPs possuem esse mesmo gênero chamado randroantus. E aqui, o epíteto específico é sempre, geralmente, se usa um adjetivo outras pessoas às vezes costumam utilizar, alguns taxonomistas colocam aqui nomes de grandes pesquisadores também como homenagem. Aqui, no caso, o albus vem de albus de branco, flores albas. Então, o IP de flor branca é o randroantus albus. E aqui, entre parênteses, são os... tanto entre parênteses quanto aqui fora, é o nome das pessoas, dos autores que nomearam essa espécie. Então, aqui, nesse caso, foram até dois pesquisadores. Primeiro, esse, e depois, esse daqui fez algumas modificações, por isso que tem dois nomes. Tá? Mas aí, para vocês que vão fazer o vestibular, não tem tanta necessidade entender muito esses detalhes dos nomes dos autores. O que é mais importante vocês saberem? Como que é formado o nome científico? Primeiro, o nome genérico e depois o epíteto específico. Outra característica importante, sempre o nome científico, ele vai ter que estar em itálico ou grifado de alguma maneira, né? Com grifado aqui embaixo, ou em negrito, o nome científico, ele sempre tem que estar destacado de alguma maneira, de preferência utilizar o itálico. Quando você escreve a mão, sempre grifar embaixo do nome científico, referindo ali que é um nome científico. Uma outra característica muito importante que pode cair nas provas, sempre, o nome da espécie é formado então por duas palavras, principalmente, nas provas principalmente, cobra principalmente essa questão de serem duas palavras. Essa questão de ter o nome do autor aqui, a gente vê que não é tão cobrado às vezes em vestibular, Enem, mas é importante vocês saberem porque se aparecer vocês vão saber que é o nome da pessoa que descreveu pela primeira vez a espécie. E aqui, sempre, o gênero que está aparecendo aqui tem que estar escrito com letra maiúscula. A primeira letra aqui tem que estar maiúscula. Já o epíteto específico, minúscula. Isso daqui, às vezes, nas alternativas de múltipla escolha, às vezes, tem várias opções perguntando qual é a maneira mais correta. Então, se atentem a esse detalhe. Aqui, maiúscula e a segunda minúscula. E o nome científico, olha, igual aqui, Césalpina equinata, que é um trabalhinho, foi o resumo de um trabalho e a pessoa estava descrevendo aqui a espécie. Esse daqui é o pau Brasil, Césalpina equinata, é o pau Brasil. Olha aqui também, o nome do autor, Lan, ponto, está abreviado. E o que acontece? O nome científico, sempre quando você escreve ele pela primeira vez, escreve ele completo, Césalpina equinata. Se você já citou ele uma vez, no meio do texto, ele pode vir abreviado, como? Somente o gênero. Olha aqui, somente o gênero é abreviado, C. equinata. Mas isso só pode ser utilizado se não causar confusão. Nesse caso aqui, está se referindo a uma única espécie, então não vai ter confusão nenhuma, eu posso usar C. equinata. Se por acaso é um texto que eu estou citando vários nomes de espécie e pode ter confusão, sempre dê preferência a escrever o nome completinho igual está aqui. Tá? São detalhes. Aqui, uma outra questão que às vezes pode cair em prova, esse detalhe, o SP aqui ou SPP. Qual que é a diferença disso? Olha, aqui está citando o nome de um gênero, SP. ponto. Aqui repete a mesma igualzinho canis SPP. Qual que é a diferença? Quando eu uso só o SP, eu estou me referindo a uma espécie. Uma espécie na qual eu não sei determinar, eu não sei qual é o epíteto específico. Eu sei que é do gênero canis, isso eu tenho certeza, é do gênero canis, mas eu não sei que espécie que é. Imagina que às vezes tem no seu quintal. Você sabe que tem várias lavandas no seu quintal, mas você não sabe qual que é a espécie, então você utiliza o SP. Então, sempre se referindo a uma espécie e você não sabe determinar o que espécie que é, então gênero SP. Já quando usa o SP ponto, eu estou me referindo a várias espécies. Então, eu estou falando ao gênero canis, que está se referindo aqui ao cachorro em si, ou tanto selvagem quanto doméstico, e me referindo a várias espécies, ou seja, eu estou citando nesse exemplo várias espécies deste gênero. Igual quando você vai escrever um texto, você cita o gênero canis, possui pelagem, tal, tal, características, tal, se referindo a um grande número de espécies, então você tem que usar desta maneira, tá? Então, essa é a diferença. Às vezes é uma questão que pode cair em múltipla escolha, o que significa isso? fiquem atentos. É uma coisinha pequena, às vezes a gente não nota, mas se refere a situações bem diferentes. Então, a gente já viu essa parte de um pouquinho de sistemática, de como são organizados os seres vivos, fomos para nomenclatura, que é essa parte que dá nomes, e aí a gente pode começar falando um pouquinho da sistemática moderna, porque nós vimos, olha, pensa, Linneu foi o primeiro que começou a organizar os seres vivos, então ele se baseou muito em semelhança, o que é semelhante? Aí na sistemática moderna, já começou, já tinha esse conceito, Darwin já tinha publicado a sua obra falando da questão da evolução, e aí começou a vir os estudos sistemáticos de classificação baseado na origem evolutiva, baseado no parentesco dos seres vivos, então, além de classificar os seres vivos, começou a se classificar de acordo com o seu parentesco, quem é mais próximo, quem é mais parente, quem tem um ancestral em comum, foi sendo agrupados em grupos diferentes, e aí a gente retorna aquele esquema que a gente tinha comentado, olha, das homologias, o que é um órgão homólogo, esse órgão homólogo significa que tem uma origem em comum, pode ter funções diferentes, igual aqui o braço, a nadadeira do golfinho, para o morcego, realiza o voo, tem funções distintas, mas a origem é semelhante, então é um órgão homólogo, é o que a gente chama de homologias evolutivas, são características que são herdadas de acordo com um ancestral que todos esses animais tiveram em comum, e aí são órgãos considerados homólogos, e esse processo é o que a gente chama de divergência evolutiva, então os táxons aí eles foram começar a ser organizados de acordo com o parentesco, quando se olhava muita semelhança, às vezes era muito difícil você saber o que era parente um do outro, o que provavelmente teria um ancestral em comum, mas de acordo com dados de fósseis, dados da anatomia comparada, dados principalmente de molecular, de DNA, então foram análises que foram surgindo auxiliando a descobrir ali essas relações de parentescos entre as espécies, e aí com base nesses dados que foram surgindo as árvores filogenéticas, aí pode-se construir essas árvores filogenéticas, e por elas nós observamos onde está o provável ancestral comum, igual aqui os mamíferos, as aves e os répteis têm um ancestral em comum, ali as aves e os répteis têm um outro ancestral em comum, então de acordo com esses parentescos que foram agrupando os seres vivos. e já aqueles órgãos que podem ter funções semelhantes, mas têm uma origem diferente, são chamados órgãos análogos, que é o processo da convergência evolutiva, que nós conversamos já um pouquinho sobre isso na aula de evolução, só reforçando para entender que às vezes órgãos que parecem que têm a mesma função, mas têm uma origem, então um ancestral muito distante, que não tem a ver essa relação desse órgão, não tem um ancestral ali em comum, então a gente fala que isso é uma convergência evolutiva. Então aqui com esses dados de moleculares, de anatomia, morfologia, são construídas as árvores filogenéticas ou filogenia, que é o estudo dessas árvores filogenéticas, desse parentesco entre os seres vivos. Imagina, é como se fosse uma árvore genealógica, quando a gente viu lá em genética, as árvores genealógicas, a gente se referia aos aos pais, aos pais e aos filhos. É semelhante essa árvore filogenética, mas aqui a gente não está se referindo à parte de pais, não é uma árvore genealógica, mas sim é uma árvore se referindo a um ancestral em comum, igual aqui, esse daqui é a anta, então a anta, o gênero é tapiros, tapiros é o gênero do animal da anta, aqui duas espécies, olha, tapiros terrestres e tapiros índicos, então são duas espécies de antas diferentes, na verdade esse daqui é a anta, esse daqui tem até um outro nome, tapir malaio, até um outro nome, então são duas espécies que tem um ancestral em comum, então nesse caso aqui, sempre quando a gente vê essa parte de ramificação, significa um ancestral em comum, tinha aqui uma espécie com suas características e essa espécie aqui ocorreu aqui a especiação, né, um grupo formou o tapiros terrestre e um outro grupo provavelmente por um isolamento geográfico, por ficarem em regiões distintas, surgiu essa outra espécie que é o tapiros índicos, então sempre quando a gente se referia a uma árvore filogenética, a gente está se referindo aí a espécies que tem um ancestral, né, quando a gente olha nesses pontos aqui, significa que tem uma origem em comum, um ancestral em comum entre duas ou mais espécies, tá, então aí se refere que ocorreu um processo de especiação, a mesma coisa a gente pode considerar nesses outros locais, ó, aqui que são semelhantes, nesse caso aqui da zebra, então olha, tanto a zebra quanto o cavalo são animais com características semelhantes, então, com o estudo, com as pesquisas identificaram que tem um ancestral em comum, e a mesma coisa dos rinocerontes, e aí se a gente olha, o clado, então quando forma esses grupinhos aqui, a gente chama isso de clado, então aqui tem o clado dos rinocerontes e do diceros, forma aqui um grupinho, aqui o grupo do tapiros, e aqui um outro grupo do ecos, que são, é o grupo como se fossem os equinos, né, e aí quando a gente olha mais aqui na base, olha, esses três gêneros, até tem mais gêneros, né, aqui ó, são dois gêneros diferentes, gêneros do rinoceros e do dinoceros, então quando a gente olha aqui na base, todo esse grupo aqui, ó, tiveram um ancestral em comum, então por isso que é importante as árvores filogenéticas, pra gente conseguir identificar onde está um ancestral em comum, e aí esse grupo aqui maior, olha, ele recebe um nome, é um taxon, perissodáctila, então é o taxon, é o grupo se referindo a todo esse clado aqui que possui um ancestral em comum, tá ok, pessoal, vocês estão entendendo, se tiver com alguma dúvida vocês falem, as vezes a primeira vez que nós vemos essas árvores filogenéticas parece um pouco complicado, mas aos poucos fazendo exercícios, atividades, vai ficando mais claro, a gente vai conseguindo entender melhor essas relações, tá, então ó, sempre que forma grupos, significa que tem uma relação ali de parentesco, significa que tem um ancestral em comum, como aqui ó, se a gente olhar o grupo todo, olha, olha aqui do lado, olha, aqui tá até especificando, agora que eu vi ó, classe, ordem, família, gênero e a espécie, olha aqui embaixo, tá se referindo aos mamíferos, mamalha, classe dos mamalhas, então tem todo esse grupo tá se referindo aos mamíferos, tem um ancestral em comum e aí a gente pode ir dividindo isso em grupos menores. E aí é o estudo que a gente chama de cladística, né, então o nome na sistemática filogenética passou a ser conhecido então esse estudo pra identificar esse ancestral e comum quais são os grupos que tem essas características é o chamado cladística porque forma clados forma grupos de espécies constituídos por uma por uma espécie ancestral e todos os seus descendentes aqui talvez é algo interessante importante qual a diferença né de clado e grupo então quando eu tô falando de um grupo eu posso pegar um grupo geral ah o grupo dos posso pegar quando eu falo grupo não precisa ter um ancestral em comum já quando eu me refiro a clado clado ele sempre vai estar relacionado a ter um ancestral em comum ok então aqui ó esse daqui a gente pode falar que é um clado porque ele tem aqui um ancestral em comum então sempre que tem um ancestral em comum que une todos eles é um clado acho que mais pra frente vai ter mais exemplos que eu posso comentar mais então clado né um grupo de espécies constituído por uma espécie ancestral e todos os seus descendentes igual aqui ó artrópoda tem aqui o seu ancestral em comum e aqui todos os demais descendentes então aqui está formando um clado e as características a cara a chamada característica ou novidade evolutiva desse grupo é o que a gente chama de sinapormorfia então sempre quando a gente tiver um clado esse clado esse grupo de ser vivo ele vai ter alguma característica que une eles tem alguma alguma característica que está agrupando eles para falar isso daqui são as plantas as plantas elas vão possuir clorofila clorofila é um pigmento muito importante para fotossíntese então todas as plantas tem que ter essa clorofila A a outra característica todas as plantas elas possuem um embrião formado formado por várias células então são sinapormorfias deste clado do grupo desse taxon do reino plantar e aqui por exemplo quando eu estou falando de todos os artrópodes quando eu estou me referindo aos artrópodes é um grupo é um grupo de insetos então esse grupo ele tem uma sinapomorfia uma característica em comum que une todos eles que é a presença desses apêndices articulados então todos esses animais que estão aqui no filo artrópode possuem os apêndices articulados então isso forma um clado mesma coisa que nesses grupos menores olha se a gente se referir somente ao grupo dos quilicerados eles possuem aqui uma característica em comum que são possuir quilíceras então essa daqui é a sinapomorfia deste grupo específico que engloba as aranhas os escorpiões e outros animais então a sinapomorfia são características que só aquele grupo tem um grupo específico possui aquelas características falamos bastante então dessa parte né de dessa classificação nomenclatura e aí a gente vem então voltamos para essa parte maior né a parte dos reinos os reinos é durante desde de lineu de 1735 as pesquisas foram ocorrendo e cada vez mais com o avanço da ciência o conhecimento que foi sendo produzido trazia mais informações e novas classificações para os seres vivos então lineu a princípio dividia em dois grandes grupos que é o reino das plantas e dos animais depois surgiram outras pesquisas e com essas pesquisas descobriram outros seres vivos que são os seres vivos unicelulares aí formou também os protistas depois descobriram a presença dos procariontes com a invenção do microscópio começaram a observar que tinha algumas células que eram diferentes que eram células procarióticas com características diferentes aí falaram ah não então tem que separar né então tem os eucariontes e os procariontes então vamos separar em dois reinos aqui no caso chamado até como impérios então cada pesquisador foi realizando classificações diferentes de acordo com as pesquisas e aqui um para se ressaltar essa questão em 1990 foi citado três domínios que é o domínio eu a eucária bactéria e a arquea que hoje ainda se fala nesse nesses três domínios e depois também foram citados aqui em 1998 seis reinos antes a gente ouvia falar muito no reino monera né com essa descoberta das das arqueas que também são procariontes aí o reino monera no caso se dividiu né formando dois grupos as arqueas e as bactérias que são as duas possuem células procarióticas esses dois grupos e como esses dois grupos são um pouco distantes foi sugerido manter grupos reinos separados então aqui na classificação mais recente que é utilizado pelo livro do Amabis Amabis de 2016 então é um livro recente né ele considera seis reinos o reino plantai reino animália os protistas o reino funge o bactéria e o arquea então são seis reinos que são citados aqui no livro do Amabis mas ressaltando que as pesquisas continuam a ciência quanto mais a gente estuda mais se pesquisa descobre novas características novos seres vivos e isso pode ser mudado isso pode ser ampliado tá um deles que muitos cientistas ainda discordam às vezes em seu único reino é o protista vou falar o porquê daqui a pouco então quando a gente pensa em domínios seriam três domínios aqui as bactérias ou também conhecidas como eubactérias que seriam as consideradas verdadeiras bactérias quando se fala eubactérias se refere a ser verdadeiro as próprias é um grupo bem grande e depois tem as arqueabactérias que é este outro grupo as arqueas são aquele grupo de bactérias que estão em ambientes hostios ou ambientes mais inóspitos ou seja geleiras altas temperaturas fontes termais regiões vulcânicas então são as arqueas e as bactérias já estão em todo o ambiente as bactérias não tem ambiente específico pode ser encontrado em vários locais e depois aqui um outro domínio que é o domínio do eucariota que é esse grupo maior que é formado tanto pelas plantas quanto pelos animais e pelos protozoários em geral então aqui observamos várias ramificações dentro do grupo do eucariota então segundo o livro que nós estamos utilizando de referência são seis reinos mas lembrem-se que isso pode mudar isso pode ser alterado observando aqui essa figura aqui cita até mesmo olha tem alguns livros que citam a presença de cinco reinos aqui um dois três quatro cinco enquanto outros olha pode dividir até mais aqui citando até oito reinos no caso das eubactérias né o bactéria que é esse grupinho aqui é um grupo sempre quando a gente está se referindo olha que importância da filogenia né da cladística tem um ancestral em comum todo o grupo que tem um ancestral em comum ele é mais definido ele é mais ele tem um grau de certeza muito mais forte isso daqui é gerado por dados moleculares principalmente nessas árvores filogenéticas e quando esses grupos esse clado é formado é o chamado monofilético que tem uma única origem aqui eles são mais sustentados aqui no caso das arqueobactérias também tem uma origem tem um ancestral em comum e aqui o grupo delas então são reinos já bem definidos já se a gente olha aqui tudo que está aqui em amarelo que são os protistas por que que eles ainda tem um pouco de divergência se é um reino ou vários reinos porque olha tem várias origens olha aqui tem um ancestral em comum para esse grupo mas aqui na frente olha tem outro ancestral em comum para todo esse grupinho aqui e olha aqui um outro ancestral em comum para esse grupo aqui então quando a gente tem vários ancestrals em comum formando grupos separados isso é o que a gente chama de um grupo polifilético então tem várias origens diferentes então os protistas como eles são considerados um grupo polifilético ainda as pesquisas estão ocorrendo e decidindo se vão ser vários reinos ou um único mas para a prova do seu vestibular vamos considerar protista como um único reino um reino com vários organismos com várias espécies com características um pouco diferentes mas que estão agrupadas aqui num único grupo ok aqui as plantas as plantas já estão bem definidas tem aqui um ancestral em comum e aqui todo o grupo das plantas os fungos aqui também os fungos e aqui por último os animais também um único ramo um único ancestral em comum então isso daqui são considerados grupos monofiléticos enquanto esse grupo que tem vários ancestrais é um grupo polifilético tá espero que vocês tenham entendido quem não entendeu depois pergunta e os exercícios vão ajudar a treinar um pouquinho essa questão de grupo monofilético ou polifilético e aí a gente pode falar um pouquinho das características desses reinos qual que é a característica então aqui eu até trouxe junto as bactérias árquias porque as características delas são similares então tanto as bactérias quanto as árquias a estrutura é similar o que vai estar diferenciando os dois grupos é que a árquia ocorre em ambientes inóspitos então é mais questão de ambiente mas os dois reinos são procariontes provavelmente são os primeiros organismos que habitaram o planeta terra a terra lembram da característica da célula procarionte então tem uma membrana tem parede celular aqui ao centro o DNA é disperso não tem o núcleo aquela membrana que envolve o DNA possui nucleóides e uma outra organela uma das únicas organelas presentes são os ribossomos e aqui detalhes mostrando a membrana plasmática a parede celular e pode possuir flagelos então essas daqui são as características de uma bactéria aqui alguns exemplos a bactéria causadora da pneumonia então a pneumonia é causada por uma bactéria estafilococcus aureus essa daqui cada bolinha dessa é uma bactéria aqui a bactéria causadora da cólera ameófilos influenci observe aqui nome científico gente tem um erro aqui só para treinar vocês não foi erro na verdade foi para ver se vocês estão espertos se vocês não estão dormindo o que tem de errado aqui nesse nome científico aqui está certinho as duas palavras tanto o gênero quanto o epíteto específico estão as duas palavras em itálico e aqui faltou itálico ou está sublinhado ou tem que estar itálico ou sublinhado mas como aqui a segunda está em itálico essa primeira também deveria estar em itálico então esse daqui é a bactéria da cólera tem um flagelo bem longo e aqui essa imagem aqui do meio que está representando a bactéria também aqui faltou o itálico o risóbio então essa daqui é a bactéria do risóbio que é uma bactéria fixadora de nitrogênio então essa bactéria aqui ela fica na raiz de plantas está vendo esses nódulos são locais que formam essas bactérias esse grupo são colônias que ficam ali de bactérias que são importantes na fixação do nitrogênio no solo e para a planta também aqui demonstrando esse esquema da plantinha com vários com vários nódulos né dos risóbios que são esses locais onde as bactérias ajudam a fixar o nitrogênio e qual que é a característica então as bactérias arcas elas são autotróficas ou seja elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes tanto realizar a fotossíntese pela luz solar ou realizar a quimiosíntese que é por meio de compostos inorgânicos podem ser também heterotróficas olha aqui então as bactérias podem ser tanto autróficas autotróficas ou heterotróficas as heterotróficas são aquelas bactérias que são decompositoras chamadas de sapropágicas né que fazem a decomposição de matéria orgânica elas ficam principalmente em folhas cadáver então toda matéria que está em decomposição você pode encontrar esse tipo de bactéria ou também tem as bactérias parasitas que também são heterotróficas que são essas bactérias que provocam doenças que ficam no organismo e podem causar doenças elas podem ser aeróbicas e anaeróbicas então tanto realizar a respiração com oxigênio ou sem oxigênio algumas bactérias igual a do tétano na presença de oxigênio ela morre então é uma bactéria anaeróbica aqui demonstrando como que é a reprodução das bactérias ela pode fazer essa divisão é chamada de divisão binária então o que acontece é uma única célula as bactérias não são unicelulares então esses dois reinos tanto do bactéria quanto do arquea são seres unicelulares então eles não fazem reprodução sexuada eles fazem somente uma divisão formando aí duas células aqui demonstrando ocorrendo essa divisão e ao final tinha uma célula mãe e ao final duas bactérias filhas né duas bactérias ao final e aqui destacando para as arqueas então quando a gente está se referindo a esse reino das arqueas está se referindo a esse grupo que vive em ambientes mais inóspitos né ambientes com altas temperaturas que chegam até 80 graus celsius são esses ambientes de águas salinas ou fontes termais fendas vulcânicas ou até mesmo no tubo digestório de animais como as bactérias ficam no interior do tubo digestivo existem várias bactérias que auxiliam a digestão de a digestão do material principalmente vegetal em animais né que comem muita celulose precisa ter essas bactérias para ajudar a digerir a celulose no cupim se eu não me engano às vezes até um protozoário então é importante ter organismos que ajudem a digestão e essas bactérias as arcas estão incluídas nesse grupo de grupo de bactérias que auxiliam na digestão do alimento aqui só demonstrando quando nós observamos os três domínios da bactéria das arqueos e dos eucari eucariotas olha aqui as arqueas estão muito próximo dos eucariotas isso daqui é uma característica que é ressaltada pelos pesquisadores das arqueas está mais próxima dos eucariotas aí o outro grupo né o reino dos protistas que é esse reino que tem algumas incertezas com relação a sua filogenia na verdade são vários ancestrais em comuns que formam esse grupo então sempre quando a gente se referir ao protista a gente vai estar se referindo a um grupo grupo polifilético não podemos usar aqui o termo clado porque clado precisa ter um ancestral em comum como aqui tem várias origens a gente sempre vai falar que é um grupo ok então é um grupo polifilético com várias origens né reúne organismo de origens evolutivas distintas são podem ser tanto protozoários ó tem um grupo dos protozoários que são seres eucarióticos unicelulares e heterotróficos então dentro do protista a gente sempre quando a gente falar protista a gente vai estar se referindo a protozoários que tem essas características ser célula do tipo eucariótica unicelular e são seres heterotróficos ou no caso das algas quando dentro dos protistas tem várias algas que podem ser algas unicelulares ou algas multicelulares são seres também eucarióticos né células eucarióticas então aqui ó uma característica comum dos protistas são possuem células eucarióticas ok fechou características de células eucarióticas se for protozoários sempre serão unicelulares e heterotróficos agora se for algas eles vão ser unicelulares ou multicelulares e realizam uma fotossíntese ou seja são autotróficos e aí tem mais um grupinho aqui que também está dentro dos protozoários que é os chamados mixomicetos os mixomicetos eles já foram considerados foram sempre tratados junto com fungos então eles eram dos grupos dos fungos depois com as análises moleculares observavam que eles estavam mais próximos das características desse grupo que a gente chama de protista então os mixomicetos que antes eram classificados como fungos hoje eles estão nesse grupo que a gente considera como protistas aqui alguns exemplos mostrando aqui algas olha são verdes ou seja possuem alguns tipos de clorofila algas unicelulares aqui uma alga também uma euglena um tipo de alga e aqui alguns protozoários três tipos diferentes de protozoários são exemplos principalmente os protozoários unicelulares e o reino fungem o fungem em si depois tirando aqueles mixomicetos que ficaram junto com os protistas os demais fungos estão todos nesse grupo esse grupo o reino funge que entram vários tipos de fungos mas eles têm um ancestral em comum tem uma origem em comum e eles têm essas características são seres eucarióticos unicelulares ou multicelulares então no caso dos unicelulares são as leveduras igual o fermento do pão é uma levedura o sacaronicis que é utilizado para o pão crescer é um tipo de fungo unicelular e tem os fungos multicelulares que eles são constituídos pelo que a gente chama de ifas que no caso aqui esse tipo que é o orelha de pau ele fica assim grande porque são vários filamentos que formam essas ifas e formam essa estrutura maior chamado aqui que a gente chama da orelha de pau aqui os cogumelos também são várias ifas que ficam juntas formando essas estruturas aqui outros tipos aqui o bolor esse bolor de frutas de pão são todas tipos de fungos são seres heterotróficos então característica do reino funge seres eucarióticos uni ou multicelulares e heterotróficos as plantas um outro reino que é o reino das plantas são seres eucarióticos multicelulares autotróficos ou seja realizam uma fotossíntese produzem seu próprio alimento e possuem a presença de um embrião multicelular olha aqui então forma como se fosse um embrião com várias células é uma das características das plantas terrestres das plantas em geral vários grupos também desde as as samambaias brióftas pteridóftas as gimnospermas que são as cicas os pinheiros as angiospermas que são as plantas com flores então todas entram no grupo das plantas no reino plantai e o reino animália que são seres eucarióticos multicelulares heterotróficos e possui aí como uma característica também que une todos eles é que na fase embrionária eles têm um estágio que é o chamado de blástula que é uma esfera oca que é formada durante esse estágio embrionário quando vai formar esse o embrião está se desenvolvendo forma essa estrutura chamada de blástula e ocorre em todo o reino animal desde dos animais aquáticos dos répteis os artrópodes possuem essa característica então é isso da aula de hoje vamos olá meninas olá Gabriel tem uma dúvida Gabriel porque as árvores são mais próximas dos eucariotas então Gabriel aí até você me deixou na dúvida porque esses dados que a gente observa essas árvores filogenéticas são geradas com dados moleculares então pega os dados moleculares e aí forma essas árvores filogenéticas e muitas vezes acontece às vezes igual nas plantas tem grupos digamos quatro até quatro filhos de plantas que tem características tão diferentes umas flores enormes pequenininhas aí às vezes a gente fica perguntando gente como que isso cai no mesmo grupo e muito disso respondido pelo DNA pela característica molecular tanto que hoje antigamente a gente pegava várias plantas colocava na mesa e olhando essa folha é igual a essa então essas daqui a gente agrupa essa flor é mais semelhante a essa e agrupa nesse outro grupo com a chegada desses estudos moleculares extrai o DNA de cada planta de cada espécie coloca lá no equipamento faz aquela sequência das bases nitrogenadas e o próprio programa de roda isso daí e monta automaticamente várias árvores filogenéticas monta várias árvores essas árvores depois são reunidas vê qual se chama até qual tem a maior parcimônia qual é mais parcimonioso mais harmonioso e se escolhe uma árvore específica para representar essas relações e aí muito dessas relações é até apresentado por se está mais característica próxima ou não e aí com isso então tudo é baseado em dados moleculares em base na questão do DNA mas até o momento não tem nenhuma justificativa para isso o que a gente tem são dados moleculares apresentando você anda lendo alguma coisa a respeito Ana e Maris eu desculpe me assustei que um pessoal puro perto de mim na verdade eu estou vendo um pouco disso agora eu estou nesse meu oitavo semestre último semestre eu estou fazendo evolução então eu estou olhando um pouco e realmente é bem assim diferente pensar que mesmo os seres vivos que não tem semelhanças morfológicas da morfologia podem ser aparentados por características moleculares isso é quando eu aprendi mais sobre agora que eu estou olhando é um pouco inovador assim porque a gente tende a imaginar as coisas que a gente consegue ver e abrir a cabeça para entender que as coisas que a gente não consegue ver tem uma certa relação é bem assim um pouco doido mas é bem legal é isso mesmo dá um um choque assim para nós porque a gente sempre está com aquele negócio de querer agrupar o que é semelhante mas o que é semelhante a gente na verdade quer colocar perto da gente que parece com a gente com os humanos a gente tem muito disso né e aí vem essa parte do DNA e da filogenia em si para mudar muita coisa muitos pensamentos é bem isso mesmo e é interessante que árvores assim agrupando todos os seres vivos eu vejo que o pessoal está cada vez mais trabalhando nisso para entender melhor essa relação das bactérias com os demais seres vivos os fungos estão mais próximos dos animais do que as plantas antes os fungos estavam até junto nas plantas mais próximo das plantas hoje com as últimas dados os fungos já foram lá próximo dos animais então cada vez que gera novas árvores filogenéticas pode aparecer dados novos e tem a questão também que quanto mais organismos eles vão colocando nas análises mais espécies diferentes vai colocando nas análises pode surgir árvores cada vez mais diferentes sim sim verdade sim os sistematos o pessoal da evolução assim que trabalha com filogenia cladística eles assim sofrem um pouquinho são pessoas que tem que estar pensando o tempo todo porque sempre tem noticiado notícia nova dados novos sempre é uma nova espécie pessoal nós somos muito singulares muito pequenos perto do do mundo todo dos seres vivos e tudo toda a complexidade né sim é tudo muito complexo a Yolanda comentou ali do clado né o clado Yolanda sempre vai ter que ter um ancestral em comum sempre tem que ter uma base então pra eu falar que esse grupinho aqui é um clado tem que ter um ancestral em comum então tem um ancestral em comum ah isso daqui é um clado igual se a gente pegar vamos pegar canetas canetas e aí tem aqui cadê um lápis não achei vamos usar vamos usar a régua e a régua então as canetas tem uma base em comum então a caneta forma um clado ah isso daqui é o clado formado por canetas aí já se eu pego a régua e coloco junto aí eu não posso falar que isso daqui é um clado porque tem coisas diferentes se tem coisas diferentes no mesmo grupo ah isso daqui não dá certo um clado tá então pra ser um clado tem que ter um ancestral em comum tem que ter alguma coisa uma característica que une tudo isso daqui tá então sempre quando eu falar em clado tem que ter alguma alguma característica que une ah isso daqui é canetas ó então canetas vai mudar o que ah isso daqui é roxa isso daqui é azul isso daqui é vermelha mas elas tem algo que une elas que são canetas já a régua já é uma outra função né já tem uma outra função então já quebra aí o grupo então aí eu não posso falar que isso daqui é um clado mas posso falar que é um grupo um grupo de materiais de escolares né mas então vai depender também o termo né clado depende também do seu ponto de vista de onde você está olhando ah eu tô olhando isso daqui mais na base eu tô olhando que tudo isso daqui é material escolar ah então se eu tô me referindo a material escolar ah beleza isso daqui é um clado clado de material escolar então depende também do seu ponto de referência ponto de referência material escolar sim é um clado ah não meu ponto de referência é canetas então se eu colocar régua não é um clado ah só ficou caneta sim é um clado formado de canetas se ficou dúvida falem tá Isis desculpa se você precisou escrever muito rápido assim eu não sei se vocês notam às vezes eu falo rápido mas eu fico repetindo também às vezes eu fico repetindo a mesma coisa às vezes até eu acho que eu tô sendo repetitiva mas é eu falo meio rápido mas aí eu fico voltando da mesma coisa pra ver se vocês entendem é tem mais alguma dúvida pessoal essa questão de ordem reino vocês conseguiram entender que o reino é o maior o reino formado por vários filhos dentro dos filhos tem várias classes e aí vai diminuindo isso vocês conseguirem entender bem então acho que não tem pergunta por enquanto aí eu vou clicando por aqui então tá bom ok prof boa noite pessoal obrigado aí pela presença com vocês é muito bom viu quando vocês mandam perguntas quando vocês interagem aqui no chat é gostoso isso tá e espero estar ajudando vocês nos estudos e vamos com força e fé hein Denis as terminações das palavras por classes como é definidos sim Denis tem terminações principalmente é utilizado as terminações com relação ao latim né classe tem uma palavra família gênero a palavra do gênero e da espécie não tem terminações muito específicas vai depender do taxonomista que tá dando nome às vezes usa diferente já pra família agora vem mais na minha cabeça na questão da botânica a família a família sempre termina com asse pelo menos em botânica isso é muito comum não lembro muito da parte dos animais mas em botânica tudo é é fabasse rosasse humasse canabasse tudo tem esse asse no final e aí também tem essa questão da maneira da escrita e da pronúncia tá às vezes é um pouco diferente é igual fabasse o final a gente fala se né mas termina com e a porque é o latim né tem esse e a no final mas na pronúncia fala como se fosse um e somente então prestar atenção para esses detalhes né que às vezes da pronúncia maneira mas a escrita é um pouco diferente então é isso pessoal acho que eu vou ficando por aqui tá bom boa noite meninas boa noite pessoal boa noite prof boa noite professora e aí pessoal se tem alguma dúvida dúvidas em relação a lista de ecologia teve a lista de evolução também né das teorias evolutivas estavam difíceis exercícios ou não eu vou colocar agora no AVA a lista dessa semana que vai entrar essa parte de sistemática taxonomia e um pouquinho também metade da lista é isso e outra metade é sobre as bactérias sobre os reinos né as características dos grupos pessoal eu acho no AVA eu já coloquei dentro da pasta de ecologia dois mapas mentais sobre ecologia um sobre ecologia e outro sobre as relações ecológicas então dê uma olhada lá os mapas mentais podem ajudar também se vocês preferirem coisas que são mais ilustradas que são mais tópicos que se ligam uma ou outra para estudar tem dois mapas mentais lá sobre ecologia e aí e aí Giovana perguntou, só ficando com dúvidas sobre o que é a homeostase. Homeostase caiu em qual lista? Eu fiquei um pouco perdida. Mas a homeostase é como se ela fosse uma condição que os seres vivos têm, que é como se fosse uma estabilidade. Eles precisam estar em homeostase, estar dentro dessa estabilidade, desse equilíbrio, para eles conseguirem fazer algumas funções vitais, algumas funções de um modo mais adequado. Em sumo, em síntese, é basicamente isso, a homeostase. É, você sempre tenta relacionar a homeostase com equilíbrio, que é o que a gente sempre faz na biologia, né? Sempre todos os organismos, inclusive a gente, as nossas células, estão buscando a homeostase, que é ficar em equilíbrio, basicamente. Eu acho que a homeostase estava na lista de evolução, né? Ou não? Será? Acho que sim, acho que sim. A ideia de homeostase é isso mesmo. Só que, se eu não me engano, a homeostase é para manter um equilíbrio, né? Quase que constante, independentemente de condições ambientais. Isso. Isso é uma coisa importante. A homeostase é independentemente de condições ambientais. Um exemplo do nosso corpo, da homeostase, seria a nossa temperatura, que ela sempre está perto dos 36 graus, é feita pela pele e tal. E a gente sempre tenta manter essa mesma temperatura. Então, isso seria um exemplo de homeostase, que é a temperatura corporal ideal para que o nosso corpo realize as funções certinhas, né? Circulação sanguínea, etc. E também cai no exemplo que independe das condições ambientais. Porque às vezes você está com o calor do cão, mas o nosso corpo começa a suar para manter a homeostase e manter o equilíbrio. A mesma coisa de quando está muito frio. Nosso corpo começa a aquecer, a gente vai menos ao banheiro, não sua tanto. De certo modo, eu acho que a homeostase tem uma certa relação com a adaptação, né? Da gente sempre tentar, em certo ponto, manter no equilíbrio para conseguir se adaptar melhor ao meio. Então, pessoal, tudo é ver. Tudo sempre é muito interligado. É, tudo. Então, gente, coloquei agora, tá? A lista na pasta de sistemática e classificação biológica. Depois vocês dêem uma olhadinha lá com as coisas para perguntar para a gente. Só lembrando, pessoal, que já foi divulgado, dia 26 de outubro, foi divulgado o edital do celular do FMS. O período de inscrições vai ser do dia 27 de outubro até 14 de janeiro. E a data da prova foi para o dia 29 de janeiro de 2021. Para quem estava meio perdido nisso, estava ali. Eu acabei, mandei uma imagem disso no grupo do Telegram também. Mas fiquem sempre atentos, pessoal. Não bobeiem nas datas, porque está com uma data... O período de inscrição está com um período bem amplo. Então, vocês podem se programar certinho. Não deixem de fazer a inscrição. Não sei como está... Uma coisa que é interessante lembrar vocês, pessoal, e vocês também divulgarem para outras pessoas, é que esse ano, agora, o ingresso de 2021, a UFMS não vai abrir vagas para o Enem. Somente alguns cursos, né, Mari? Eu não sei de fato quais são os cursos que vai ter uma porcentagem para o Enem. Mas, assim, 90% dos cursos não vai ter vaga pelo SISU. Então, assim, pessoal, fica atento para não perder a inscrição do vestibular, igual a Mari falou. No vestibular. Sim, se eu não me engano, os cursos que vão ter a porcentagem de vagas pelo SISU, do vestibular, vão ser alguns grupos... Alguns grupos, desculpa, eu estou... Eu prestei seminário de evolução hoje, eu estou muito focada nisso hoje. E são alguns cursos que ingressam no meio do ano, né, que ingressam no segundo semestre de 2021. Eu não sei todos de cabeça, eu sei que pedagogia, mas a maioria para o campo de Campo Grande vão ser... Engenharias também, mas é uma coisa de cursos... Nossa, eu dei mesmo, né? É, agora que eu percebi que eu voltei. Você parou, você começou a provar quando você falou de pedagogia. Sim, pedagogia, eu lembro de ter visto, que é um dos cursos que vai ter para o ingresso do SISU no segundo semestre de 2021. Algumas engenharias também. Mas, realmente, a porcentagem de cursos que vai ter é muito baixa, pessoal. A maioria dos cursos mesmo vai ter só pelo vestibular. Direito eu sei que também vai ter um pouquinho de vagas. Acho que direito... Sim, e são a maioria por Campo Grande. Então, pessoal, fiquem atentos agora ao vestibular. Eu não sei como está funcionando o período de isenção para inscrição. Não sei se vai abrir, não sei se teve já. Mas, também, já tentem se informar sobre isso para não perder esses períodos de isenção. Quem vai pedir isenção na inscrição, tá? Maria Eduarda. Fotossintesizante é o que faz fotossintes? É isso mesmo, Maria. Exatamente. Exatamente. Faz um fotossintes. Qual o grupo do Telegram? Giovana, você ainda não está no grupo do Telegram? Nós temos um grupo de Telegram. Onde nós damos informações sobre as monitorias. Vocês podem mandar dúvidas. A gente fala sobre essas coisas do vestibular também. Você ainda não está? Vamos providenciar a sua entrada. Eu não sei como agora. A gente vai ter que mandar o link no chat. É, não dá para mandar o link por aqui, né? Se você estiver no Ava, Giovana, eu posso mandar o link pelo Ava, pelo e-mail. É, acho que dá para mandar pelo e-mail para ela, né? Que deu, eu acho que chega no e-mail do Gmail, né? Sim. Então. Vou tentar mandar assim. Ela está no Ava. A profe pediu para mandar aqui. Ela vai colocar no chat aqui. Aí, Giovana, você pode entrar no grupo, nesse link que a profe vai colocar agora aqui no chat. Entre lá. Então, vamos lá. Imagina, Giovana, Giovana. Aí, pessoal, mais alguma dúvida? Quanto às listas. Vocês estão achando que as listas são muito difíceis, muito fáceis. É importante sempre vocês tentarem fazer as listas, os exercícios, tá? Porque é fazendo exercício que a gente consegue fixar e isso vai melhorar bastante o rendimento de vocês no vestibular. Tem que fazer exercício. Um monte. Crie o hábito de sempre fazer um pouco de exercícios, assim, tipo, ter uma rotina. Tipo, ah, essa hora eu vou fazer só exercício e resolvam as listas, que é muito importante mesmo. Mesmo se você não conseguir resolver a lista inteira, são várias questões, né? Mas, pelo menos, pega ali, ou mais cinco, tenta fazer... Não é importante. Não é importante. Não é importante. Agora, eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso. Obrigado. 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 E aí, pessoal, tem alguém por aí ainda? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Porque, senão, eu e a Mari, a gente vai encerrar por aqui. Sempre lembrando que a gente está disponível lá no Telegram para vocês, se quiserem mandar alguma mensagem, fora do horário da monitoria. E, na medida do possível, a gente sempre tenta responder. Sim, pessoal, fiquem sempre à vontade para deixar suas dúvidas lá no grupo do Telegram. Mesmo que talvez demore um dia para responder, ou um tempo, mas a gente responde sim. Sim, isso. Mas fiquem à vontade sempre lá para mandar alguma coisa que vocês acharam interessante também. Dúvidas do vestibular, dúvidas sobre a UFMS, sobre o curso de Biologia. Coisas desse tipo, a gente também está aí para ajudar, conversar sobre como é a vida acadêmica. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, eu acho que não mandaram mais dúvidas. Nós temos poucas pessoas assistindo agora. Então, eu acho que vamos encerrar. Sim, vamos ficando por aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Bom descanso para todo mundo. Até semana que vem. Até semana que vem. Lembrando que eu e a Mari estamos aí para ajudar vocês. O horário da nossa monitoria é da terça-feira, das 3 às 4h20. É o horário que a gente tem reservado só para vocês. Inclusividade. Aproveitem esse momento, tá? Boa noite, gente. Sim, fiquem sempre à vontade, gente. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.